O cantor Júnior Viana ainda se encontra aqui na festa, né? Ainda muitos fãs querendo o encontro com o cantor, tirar uma foto, se aproximar dele, falar com o cantor Júnior Viana. E aqui nós estamos mostrando ainda os bastidores da festa. E, gente, são as pessoas que ainda estão aqui aguardando ter o encontro com o Júnior Viana, falar com ele. O resultado final de toda essa festa, fechando a noite com o Júnior Viana, o vaqueiro Mundo de Borró. E aqui nós vamos trazer aqui, ó, uma amostra do que foi. E essas imagens revelam como é que foi a curtição, como é que foi o momento para todos que estão aqui, ou que estiveram aqui, muitas pessoas que estiveram nesse espaço aqui. E que deixou aqui, ó, para trás a sandália. Algo tão especial no momento dos preparativos, mas ao decorrer da festa ela foi deixada para trás. Isso é prova de que a festa foi tão boa, porque chinelas, sandálias, um trabalhão que vai ser para a prefeitura, para os organizadores, para as pessoas que trabalham na limpeza, fazer e recolher todo esse plástico, vidro, né? Mostrando de que o evento foi, na verdade, um evento top, né? Feia a festa e não pôde voltar para cá. Foi a festa para vocês aí, a festa. Eu sou fã dele, número um. Eu gosto demais. Eu sou fã dele. Eu estou estando para tirar foto com ele, viu?